O novo Jeep Wrangler é um dos carros mais brutos à venda aqui no Brasil e talvez um dos únicos a conseguir cruzar caminhos que parecem impossíveis para qualquer outro. Mas será que esse SUV é só um brinquedo de gente grande ou tem uma pitada de racionalidade? Tudo bem? Eu sou Gabriel Aguiar, bem-vindo ao canal da UBMotors e não se esqueça, em terças e quintas-feiras às 17 horas temos testes e comparativos nos principais lançamentos do mundo automotivo, então por isso se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações, assim você não perde nada. Esse carro é herdeiro direto do primeiro modelo da marca feito para as ruas, o CJ2A, lançado há mais de 75 anos. Não é difícil perceber algumas das referências que já existiam no Jeep de 1945, como os faróis redondos, os paralamas ressaltados e a tradicional grade com sete aberturas. Essa daqui é a versão topo de linha, Rubicon, que custa quase 440 mil reais aqui no Brasil Brasil e ela recebe esse sobrenome em homenagem a um dos caminhos mais desafiadores lá dos Estados Unidos. Isso porque a Jeep garante que esse carro aqui consegue cruzar essa trilha sem nenhum tipo de preparação adicional. Para isso, o Jeep Wrangler aqui recebeu proteção debaixo da carroceria, além de pneus e rodas maiores específicos para uso fora de estrada, suspensão cinco centímetros mais alta, bloqueio diferencial traseiro e dianteiro, além de uma barra estabilizadora com desacoplamento eletrônico. Existem três configurações do Jeep Wrangler à venda por aqui, além dessa que a gente testou, também dá para comprar a versão de entrada Saara com duas ou quatro portas. Mas só muda os equipamentos mesmo, porque o motor 2.0 turbo com 272 cavalos de potência e 40,8 kg de torque é exatamente o mesmo para toda a linha, assim como o câmbio automático de oito marchas. E olha que esse conjunto tem que dar conta do recado de um gigante com quase quatro metros e oitenta centímetros de comprimento, praticamente um metro e noventa de altura, e que passa das duas toneladas. Já já eu te mostro como ele se comporta no dia a dia. E apesar desse tamanho todo, o Wrangler consegue enfrentar de igual para igual modelos menores quando se trata de trilha. ele consegue atravessar até 76 centímetros de água, tem ângulo de entrada de 44 graus, ângulo de saída de 37 graus. E se você quiser entrar em contato com a natureza ainda mais, você consegue tirar o teto, rebater o para-brisa e até tirar as portas. Essa parte aqui da frente você consegue guardar no porta-malas, porque tem uma bolsa especial que cabe certinho nesse espaço. Mas se você quiser tirar o restante, que consegue só com o uso de um pacote de chaves que já vem com o carro, aí meu amigo, você vai precisar de espaço na garagem porque isso aqui vai ter que ficar em casa. E nem pense que esse carro é despojado só porque gosta de pisar na terra, tá? De série ele já tem sensor traseiro, câmera de ré, ar-condicionado bizona, alerta de ponto cego e até aviso de colisão frontal. Já a central multimídia tem tela sensível ao toque de 8,4 polegadas, um GPS integrado e informações específicas para as trilhas, como inclinação, modo de tração, coordenadas e até altitude em relação ao nível do mar. A boa notícia para quem senta aqui na frente é que o acabamento está muito melhor do que na geração anterior. Isso porque, além dos diferentes tipos de texturas e cores, também tem materiais emborrachados por todos os lados, inclusive nas portas. Mas também tem algumas curiosidades, como os comandos dos vidros que ficam aqui no painel ou então os alto-falantes, que ficam aqui na frente ou no teto, já que as portas são removíveis. Também existe uma proteção à prova de poeira nas tomadas e uns drenos no assoalho para poder escoar, se você decidir lavar com água, a cabine do carro. Quem viaja aqui atrás dificilmente vai ter algum tipo de problema com o espaço, seja para a cabeça, apesar desse Santo Antônio aparente aqui na cabine, ou para as pernas. Eu, com 1,78m, estou aqui tranquilo, porque, apesar da vocação para as trilhas do Wrangler, ele tem mais de 3 metros de entre-eixos. Isso significa 6 centímetros a mais do que o Mercedes-Benz Classier, que é um carro de luxo pensado para quem viaja aqui na segunda fileira, e um centímetro a menos do que o Land Rover Defender, que é um dos principais rivais desse carro aqui no Brasil. Mas também existem alguns mimos para quem viaja na segunda fileira, como a tomada de 230 volts no padrão norte-americano, quatro portas USB, incluindo duas do tipo USB-C, e saídas de ventilação individuais. No porta-malas cabem até 548 litros de bagagem, mas você precisa de espaço na vaga para conseguir abrir, porque a tampa tem um sistema bem diferente. Não bastasse o step aqui atrás, você abre a tampa para o lado e o vidro abre para cima. Pelo menos o compartimento é plano, você consegue acesso fácil porque ele está na mesma altura da abertura. Também tem um compartimento dedicado a objetos menores aqui embaixo, e uma curiosidade é que tem um espaço para você colocar parafusos caso você decida desmontar o teto e as portas, como eu te falei antes. Eu sei que você pode até torcer o nariz porque esse motor não é movido a diesel, mas ele dá muita conta do recado, e segundo a Jeep, o Wrangler consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em 8,1 segundos e chega a velocidade máxima de 180 km por hora. Na prática, você percebe que o motor responde muito bem, apesar do peso desse carro. E o câmbio automático de 8 marchas também tem boa disposição, apesar de faltarem borboletas para troca de marchas atrás do volante. O que pode desanimar um pouco é o consumo, já que segundo o Inmetro, a média na cidade é de 7,3 km por litro e na estrada é de só 7,8 km por litro. Lembrando que esse carro no asfalto atua sempre com tração traseira, você tem outros dois tipos de tração 4x4 que você pode usar em terrenos mais acidentados, como terra, lama e lugares com pedra, por exemplo. Um deles funciona sempre sob demanda, mas você não pode usar no asfalto de maneira alguma, porque não existe diferencial central nesse modelo. E o outro, ele atua em poucos momentos, sempre dividindo a tração de maneira igual entre o eixo dianteiro e traseiro. Além disso, você também tem o 4x4 com reduzida, aí sim, você só usa para uma situação de lama-sal sempre quando está atolado ou de baixíssima aderência. Algumas características deixam bem claro que esse carro também foi pensado muito mais para a terra do que para o asfalto, como os pneus lameiros que fazem ruído quando você anda nas ruas, mas a boa notícia por aqui é que junto com os pneus mais altos não acabam comprometendo conforto e na verdade é mais gostoso dirigir o Wrangler do que boa parte das picapes médias até. E se você gosta dos carros da Jeep, não deixa de conferir o nosso vídeo com o Renegade Moab, é só clicar nesse símbolo que aparece na tela para assistir o vídeo e ver como o menor carro da marca se comporta nas trilhas. Agora que você já conheceu o Todo Poderoso da Jeep, me fala, você acha que esse carro aqui leva uma melhor numa disputa contra o Land Rover Defender? Já já vai ter comparativo entre esses dois peso pesado do mundo das trilhas e você não pode perder, então fica ligado aqui no nosso canal porque essa é a briga do século tipo Mike Tyson versus Holyfield. Que tal assistir ao vídeo do principal desafiante desse carro, o grandalhão da Land Rover e assim você já começa suas apostas. Se você preferir alguma coisa menor, também pode assistir ao nosso teste do Suzuki Jimny. Os dois estão aqui na tela e você já confere todos os conteúdos no canal da E-Motors. Obrigado por ter assistido a gente, até o próximo vídeo, tchau!